Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Faleceu um cantor famoso da internet. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Acaba de chegar uma triste notícia. Faleceu o funkeiro responsável pelo bordão bigode infinim Cabelina Régua. O funkeiro Caleb, de 16 anos de idade, e um amigo foram encontrados mortos nesta sexta-feira 23 de outubro. Eles desapareceram depois de mergulhar no rio Uraraí, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, na quinta-feira 22 de outubro. Caleb ganhou fama em 2018 e gravou um clipe com o MC Bin Laden. A causa das mortes ainda não foram confirmadas, mas os bombeiros falam em afogamento. Amigos e familiares lamentaram a perda de Caleb nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do funkeiro Caleb? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Caleb e de seu amigo. Que Deus receba eles em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo, mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.